Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para amar O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração Mais deseitos do Senhor Mais desejáveis do que o ouro São eles Do que o ouro refinado Suas palavras são precisos Suas palavras são mais doces Do que o mel Que o mel Que sai dos pavos Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração Alegria ao coração Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração Alegria ao coração